Caça-Bombardeiro AMX-A1 do Brasil realmente estará aposentado até o ano de 2025? Vamos entender, mas antes, bem-vindos a mais um vídeo do canal Geomilitar BR, muitas publicações em grupos de WhatsApp, Telegram, também aqui no direct do Instagram e nos comentários do canal, perguntando sobre esse fato, se isso realmente é verdade. E começamos a falar já que o AMX-A1 é uma aeronave que, junto com o próprio F-5, já foi falado pela FAB várias vezes que irão realmente sair do serviço assim que tiver gripens o suficiente. Isso sempre foi a posição da Força Aérea Brasileira sobre os modelos. Mas muita gente fala que, por exemplo, o F-5, ele irá ficar no serviço por mais tempo do que o próprio AMX-A1, visto que o AMX-A1 entrou no serviço no final de 89 para 1990, e o próprio F-5 está em serviço no Brasil desde a década de 70 e continua aí até hoje. Mas o F-5 é um avião que tem bem mais peças no mercado, teve bastante unidades fabricadas a mais com o AMX-A1, além também de que o AMX-A1 teve dois países utilizadores, e esses dois países estão retirando as aeronaves do serviço. Poderia falar aqui que o Brasil poderia comprar unidades da Itália, mas isso não tem nada a ver. São aviões que precisam de modernizações, gastaria tempo, dinheiro, e são aeronaves subsônicas que não realizam o trabalho, como, por exemplo, o F-39 Gripen, que é uma aeronave supersônica, podendo fazer tudo o que o AMX-A1 faz, e também o F-5 seria mais pragmático não manter a aeronave. Mas muita gente tem ali aquele pensamento que ainda essa aeronave poderia ficar mais tempo do que 2025. E eu, particularmente, penso, poderia sim... A aeronave que foi modernizada há pouco tempo, apesar de ter sido poucas unidades, o Brasil hoje não opera, se salvo engano, nem 15 unidades do AMX-A1, então são realmente poucas unidades. E os Gripen chegando, a construção também dentro do território nacional, vai colocando o AMX cada vez mais de lado nessa configuração nova da Força Aérea, e também pelo fato da Itália estar retirando do serviço, só força aí o AMX-A1 realmente largar o mercado e se tornar em breve, infelizmente, somente peças de museu. Muito obrigado e valeu! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.